Em relação ao Neymar, a minha opinião é que é uma... A palavra que me vem acima do que eu penso nele é quase que uma aberração. É um super talento que demora muito tempo para nascer outro. É isso que eu penso do Neymar. O Brasil tem a sorte de aparecer jogadores assim de tempos em tempos. A gente tem que procurar aproveitar o máximo de um talento como esse. É isso que eu penso do Neymar. É um extra-série, um fora de série em todos os sentidos quando se trata de jogar futebol.